Música 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 Salve a força dos nossos ancestrais Salve 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 Maria Mulambo da estrada Mulambo Rainha divina A deusa encantada Ela tem No seu gungar a segurança Ela tem sua história Marcada Mulambo, rainha Divina, a deusa Encantada Ela tem no seu gungar a Segurança, ela tem Sua história marcada Caminhou Num tapete de flores E nem Sequer se importou Ela deixou Seus súditos chorando E foi viver No mundo da perdição Ela deixou Seus súditos chorando E foi viver No mundo da perdição Mas ela é Rainha Ela é Mulher Pedacinho de mulambo Para quem quiser Mulambo Mulambo Rainha divina A deusa A deusa encantada A deusa encantada Ela tem no seu gungar a segurança Ela tem sua história marcada Mulambo Rainha divina A deusa encantada Ela tem no seu gungar a segurança Ela tem sua história marcada Caminhou Caminhou Ela é Mulher Pedacinho de mulambo Para quem quiser Mas ela é Rainha Ela é Mulher Mas ela é Rainha Ela é Mulher Pedacinho de mulambo Para quem quiser Laroiê Dona Maria Mulambo da estrada Saravabanda Saravacabanda Laroiê Pobogira Mojubá Salve suas forças minha rainha